Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa quinta-feira, 12 de setembro. O Botafogo é líder do Brasileirão e agora sem qualquer necessidade da gente precisar fazer uma observação adicional. Antes do jogo entre Inter e Fortaleza no Beira-Rio, era sempre necessário a gente chegar aqui e fazer o destaque, né? O Leão do Pissi tem 24 jogos, tem 48 pontos. Vai jogar no Beira-Rio contra o Internacional? Vai, jogo difícil. Mas pode vencer, chegar a 51, ultrapassar o Glorioso na ponta da tabela e tudo mais. Só que nada disso agora é necessário, porque o Fortaleza foi a Porto Alegre, jogou no Beira-Rio, enfrentou o Internacional e foi derrotado. Duas derrotas seguidas, inclusive, né? Antes do jogo entre Botafogo e Fortaleza no Nilton Santos, antes dessa pausa para a data FIFA, você vai lembrar. Teve uma série de torcedores do Fortaleza cantando vitória antes do tempo, dizendo que ia chegar no Rio de Janeiro e ia derrotar o Botafogo, que ia disparar na liderança e depois ia vencer o Internacional. Irmão, falando um monte, pezinho no chão, né? Eu entendo, claro, os torcedores do Fortaleza estão em êxtase, né? O time chegou a assumir a liderança do campeonato, perdeu esse posto para o Botafogo no confronto direto, que deixou muito claro aquele confronto, né? A disparidade que existe entre as duas equipes. Fortaleza, que historicamente é um grande freguês do Botafogo e continua dessa forma. O Voivoda nunca venceu o Botafogo, né? Desde que ele chegou ao Brasil, é bom que se diga. Mas a verdade é a seguinte, Fogão. Todo mundo com 25 jogos, Botafogo 25, Fortaleza 25, Palmeiras 25, a exceção é o Flamengo, que tem 24. Vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio. Inter que já virou uma chavinha, tá? O Inter agora começa a embalar, começa a emplacar bons resultados. E daqui a pouquinho já está pensando em pré-libertadores, coisa e tal, porque o campeonato assim permite. Nesse fim de semana, os duelos que a gente vai ter aí no G6 são bem interessantes. O Fortaleza, mais uma vez, vai jogar fora de casa. Vai ser o terceiro jogo seguido, dessa vez contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, que normalmente é um bom mandante no Campeonato Brasileiro, mas nessa temporada está passando longe disso. É uma das piores campanhas como mandante e vem fazendo um campeonato muito aquém. Tanto é que a última vitória do Furacão no Brasileiro aconteceu no fim de julho. Pois é, contra o Cuiabá, já faz bastante tempo. Mas agora, né, depois dessa eliminação na Copa do Brasil para o Vasco nos pênaltis, mesmo tendo um jogador a mais durante a maior parte do confronto, é bom o Furacão dar uma resposta aos seus torcedores, né? Porque o Atlético Paranaense, que tem 29 pontos, está apenas 4 da zona do rebaixamento. O primeiro time ali dentro do Z4 é justamente o Corinthians, o nosso adversário. Corinthians, que eliminou o Juventude. Foi na base da emoção, foi no apagar das luzes, mas conseguiu. Fez ali o terceiro gol, 3x1, com 52 do segundo tempo. E como tinha perdido a primeira partida por 2x1, conseguiu a classificação, avançou para a semifinal. Então, por hora, na Copa do Brasil, você tem o Vasco de um lado, podendo enfrentar São Paulo ou Atlético Mineiro. O Galo venceu o primeiro confronto. Do outro lado, Corinthians esperando Bahia ou Flamengo. O Flamengo venceu o primeiro confronto por 1x0. Nesse fim de semana, pensando em Campeonato Brasileiro, você vai ter os seguintes confrontos ali da galera do G6. Cruzeiro e São Paulo, quinto colocado contra sexto colocado, respectivamente. Um jogo bem interessante. O Cruzeiro que também se reforçou muito nessa segunda janela. Poucas pessoas falam sobre isso. Foi o segundo time que mais investiu. Todo mundo acaba concentrando toda a atenção e energia no Botafogo, né? Por razões óbvias, porque o Botafogo está nas quartas de final da Libertadores, é líder do Brasileiro e tudo mais. Está desbancando, né? E batendo de frente mesmo contra Palmeiras e Flamengo, os queridinhos aí da Impressa 011 da Flapresso. Mas você vai ter o Cruzeiro no Mineirão enfrentando o São Paulo. O São Paulo fora de casa não vai bem, enquanto o Cruzeiro no Mineirão realmente é muito forte. Todo mundo sabe disso. Então, o Cruzeiro ali tem um certo favoritismo. Você também vai ter Flamengo e Vasco. Esse clássico aí, meu amigo, está aberto, tá? É bem diferente daquela outra situação que o Vasco foi atropelado por 6x1, que não sei o quê. Completamente diferente. É um Vasco confiante, que está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O trabalho do Rafael lá está vingando. A verdade é essa. Os caras estão conseguindo fazer um trabalho interessante. E o Vasco vai naquele embalo, né? Vai para o clássico aí, cheio de moral. E se o Flamengo não conseguir classificar diante do Bahia, já que tem uma série de problemas, venceu, é verdade, lá na Fonte Nova por 1x0. Mas, pô, meu irmão, está recheado de desfalques. Eu não sei, claro, o que acontece lá no Flamengo, mas é impressionante, né? Não deixa de ser um ponto a ser destacado a quantidade de lesões que eles estão tendo ao longo dessa temporada. Perdendo, inclusive, o Pedro aí para o resto da temporada. Cebolinha, Matias Vinha, né? Só para falar de alguns que estão fora aí dessa temporada de 2024. Então, é aquilo. Você vai ter um confronto ali do quarto colocado contra uma equipe que está querendo chegar. O Vasco já está mirando aí a possibilidade de brigar pelo G6. Vai ser um jogo bem interessante. Você também vai ter Palmeiras e Criciúma. O Palmeiras, claro, é favorito, assim como o Botafogo é favorito contra a equipe do Corinthians. E você vai ter o Atlético Paranaense contra o Fortaleza. Existe uma grande possibilidade da gente ter uma rodada onde você pode ter empate entre Flamengo e Vasco. O Cruzeiro vencendo o São Paulo, chegando a 44. O Botafogo vencendo o Corinthians, indo a 53. E o Palmeiras vencendo o Criciúma, chegando a 50. Não me surpreenderia se o Fortaleza somasse, de repente, um pontinho lá na Liga Arena. Mesmo jogando fora de casa, o Fortaleza não é um grande visitante e tal. Tem quatro vitórias apenas jogando longe do Castelão. Mas, ainda assim, o momento do Atlético Paranaense, que não é nada favorável, pode ser um ponto a favor do Leão do Piscírio. E não dá para a gente negar. Então, você pode ter, ao fim desse fim de semana, você pode ter o Campeonato Brasileiro com o Botafogo com 53. O Palmeiras com 50. O Fortaleza com 49. E aí, o Flamengo também chegando na casa dos 45 pontos e o Cruzeiro encostando ali no G4. Imagino que isso possa acontecer. Você tem um pensamento diferente, Fogão? Então, acredito que a gente pode ter alguma surpresinha. Dentre esses resultados que eu falei, você acha que algo pode ser diferente? Comenta aqui que eu quero saber a sua visão, os seus palpites aí para esses confrontos do G6, que são jogos, claro, muito importantes. Lembrando que, para o fim de semana, o Botafogo já pode contar com o Alex Telles, com o Adrielson e com o Vitinho. Os contratados podem ser relacionados. O Arthur Jorge, nessa sexta, vai participar de um seminário lá em Portugal. Ele não pode estar na beira do gramado contra o Corinthians. Então, é um desfalque da nossa parte, assim como é o Cuiabano e também o Gregory. Fora, claro, o Jefinho, o Júnior Santos, o Eduardo, que ainda estão buscando se recuperar. Vale destacar que, do lado do Corinthians, os caras vão chegar aqui confiantes pela classificação, mas, ao mesmo tempo, isso pode atrapalhar um pouquinho na questão do foco. Muito embora o Corinthians esteja na zona do rebaixamento e, logicamente, é um ponto de preocupação. Não dá para o Corinthians ficar super empolgado com a Copa do Brasil. É natural que fique muito contente, confiante e tal. Mas, no Campeonato Brasileiro, a batata do Corinthians já está querendo começar a queimar. Então, claro, o Ramon Dias vai tentar colocar todo mundo ali concentrado. E, por isso mesmo, o Botafogo, nesse fim de semana, ele tem que estar muito focado, muito dedicado ali dentro da partida. Não dá para achar que vai ganhar a qualquer momento, porque não é assim que a gente chega ao resultado. O Botafogo, todas as vezes que teve tempo de preparação, e esse é um ponto super interessante da gente destacar, nós fizemos grandes jogos, com muita intensidade, muita dedicação e foco. Foi contra o Fluminense, que a gente poderia ter metido 5 ou 6 naquele clássico. Foi contra o Palmeiras, a gente também conseguiu um grande resultado para cima deles. Foi contra a equipe do Fortaleza, e agora você pode jogar contra o Corinthians e obter também uma vitória que vai ser super importante nessa nossa caminhada em busca da taça do Campeonato Brasileiro. A expectativa não é de um estádio lotado, no sábado, mas se a gente chegar ali na faixa dos 32 mil, conforme foi contra o Fortaleza, eu entendo que vai ser um grande público. E por falar em público, última atualização sobre o jogo contra o São Paulo. Faltam 5 mil ingressos para a torcida do Botafogo. Ou seja, vai ter ingresso para o público em geral, tá? Não teremos ainda aquele primeiro jogo na história, onde apenas sócios torcedores conseguiram adquirir ali todas as entradas. Isso não vai acontecer. Então você que está querendo ingresso e não é sócio torcedor, irmão, vai ter que correr, tá? Porque faltam poucas entradas e começa amanhã essa venda aí para o público em geral. Bom, nesse vídeo daqui, eram as informações que eu queria passar para você. O Botafogo é líder e o Leão do Piscí longe dos seus domínios, mas parece um gatinho, pelo menos é isso que está apontando nesse momento. Vamos ver se no fim de semana vem mais uma derrota aí, o Atlético Paranaense fazendo a boa e o Fortaleza, né? Tendo três pancadinhas ali, isso pode mexer com o emocional, claro, da equipe. Porque a briga pelo título do Brasileiro, irmão, essa briga vai ser insana até o fim. Pode ter certeza disso. Por hora é só, estou indo nessa, na hora do almoço eu estou de volta e é possível que a gente tenha uma live na hora do almoço, começando em horário especial, porque hoje eu vou levar a minha filha na escola. Então a live pode começar ali por volta de 1h35, ao invés de 1h05, 1h10. A menos que Ricardo Zambuja consiga participar da resenha do almoço, aí ele começa a live aqui no horário tradicional. Beleza? Então fica de olho na programação, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal para a gente poder alcançar os 52 mil inscritos. Fechou? Estou indo nessa. Um grande abraço. Fui. Valeu.